Música Pega Pega Também tem roupa Também tem picareta Já tá pegando O Zumbug não me viu ainda Só tem blusa Tá poxa, olha o can de zumbi aqui nessa porta É doido Ainda assim Tem espadas, espadas Tem comida E a professora Tá aqui um doido Você consegue ler? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô quebrando de novo Cadê? Quebrei Deixa eu ver Não abrir Para abrir Essa passagem Você vai precisar de Não sei Vai precisar de alguma coisa pra abrir isso daqui Essa porta Vai ter que abrir aquela porta do Zumbug Em casa ali Eu tenho muito buraco Facilidade Peraí, antes de você abrir Deixa eu ganhar uma aula Primeira Peraí Facilidade Tô indo pra ir agora Tô indo pra ir agora Eu tenho que encerrar aqui É É Afriquecer 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 a cor de novo Segura Não, não, Gui BBA Não, Gui BBA Vem o copo dele Vem o copo dele Vem o copo dele Vem o copo dele Jovem Tiro Estou chegando em comoesse Chegou no aumento Tipo pas, cas, isso Immediately Estou chegando Muito leve Não, ligando оз Após a後im nos abraAAAA Saça mas eu não sei se ele tá abusando Você sentiu o craque É uma preocupação Sou senso não Tô muito brigado. Eu tô vendo, tá lá em cima o procurador. Eu acho que ele seguindo aqui atrás. Aqui, ó. Tô indo. Eu tô tentando travar. Oi? Eu acho que não. Tem um ali no canto aí. Eu vou continuar o mapa, né? Ele quer montar um zumbi lá. Eu vou tecer. O que é que eu tô vendo? O que é que eu tô vendo? Eu morri, gente. Pode brincar? Eu morri. Aqui minhas coisas, ó. Cadê as espadas? Do lado de fora. Eu também nasci do lado de fora. Eu buguei aqui agora. Aí vai dois dias, eu tô ligado. E eu não quero bugar. É, eu vi eu, né? Eu buguei aqui, eu buguei, eu tô ligado, não sei porquê, eu tô ligado. Esse jogo tá muito ruim, nem como eu saí do jogo. Finalmente, consegui desbloquear aqui. Agora eu vou tratar que tá formando um zumbi. Ah, poxa, eu tô morrendo. Caralho. Mais uma vez eu morri. E eu tô pulando aqui da letra. E aí Obrigado.